Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui, hoje aqui na Peregrino Caminhões, para mostrar esse lindo Costeleixo para vocês. Então fica ligado, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu like e vamos ao que interessa. Costeleixo 1380, acostumado com 24, 250, 24, 280 também, 1380, disponível para venda por aqui. Esse é um caminhão único dono, ano 2007, tá pessoal? O valor dele é R$ 148 mil, esse é um caminhão que está com 300 e pouquinho mil quilômetros, vou dar uma passadinha, já mostra a parte interna para vocês e já mostra o KM dele também. O caminhão está bonzinho de pneu, calceria dele boa, se liga, de madeira, boa qualidade. Chassi do caminhão, de ótima qualidade também. Uma ótima opção mesmo para você que precisa de um caminhãozinho, nesse padrão, está procurando um 1380. Esse caminhão conta com motor 4 cilindros, MWM. E se gostou do caminhão, já chamo o Bruno aí, o contato dele está na tela, só entrar em contato com ele que ele vai atender você da melhor forma possível. E aí, caixinha de ferramenta. A parte estrutural do caminhão, muito boa também, bem original. Caminhão com baixo KM, né? Aqui um pouquinho da parte interna. Estão avaliando até se vão fazer a parte interna do caminhão, tá? Então, se você gostou do caminhão, chama ele, que ele já vai te dizer o que vai ser feito, o que não vai. E aqui a quilometragem do caminhão. Apenas 343 mil quilômetros. Nesse Constellation 1380. Ano 2007. Disponível para venda aqui na Peregrina Caminhões. Beleza? Isso aí, pessoal. Gostou do caminhão? Chamo o Bruno, contato está na tela. Muito obrigado por acompanhar. Sempre agradecendo vocês aí que prestigiam nossos vídeos. E sempre estão acompanhando e abençoando. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. E valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreve no canal para sempre estar recebendo vídeos novos aí. E valeu. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.